Olá, sejam bem-vindos ao quadro Traços Estilos, só aqui no Crass Conversa Oficial. Meu nome é Tiago Spiker, sou desenhista, quadrinista e professor de artes. Muitos movimentos e manifestações artísticas têm o seu surgimento diretamente relacionado com as condições sociais de cada momento. E isso envolve desde experimentações técnicas, cores, formas e até mesmo tipos do suporte. E o grafite é um estilo em que o seu diferencial está principalmente no tipo do suporte em que as inscrições são feitas. As artes no grafite são feitas em muros, paredes, postes e outros suportes que não foram originalmente construídos para essa finalidade. Portanto, a arte do grafite está diretamente relacionada com a ideia de arte como intervenção urbana. Pode ser considerado um estilo de arte relativamente jovem e mesmo assim é apreciada por muitas pessoas do seu dia a dia urbano. E até mesmo por especialistas em artes. O grafite ou grafito é um nome de origem do italiano, grafite, plural de grafito. Devo ter falado errado. Esse nome tem sido atribuído a inscrições feitas em paredes desde a época do Império Romano. Portanto, não existe uma data certa que cataloga o surgimento desse tipo de manifestação. Um marco contemporâneo e aceito que alguns datam como o início oficial do grafite se dá na década de 1970, em Nova York, nos Estados Unidos. Alguns jovens começaram a deixar suas marcas pintadas nas paredes da cidade, que no início eram inscrições mais simples. E só com o passar do tempo é que começaram a surgir desenhos mais elaborados. Até aquele momento, o grafite era considerado pichação, ou seja, se a polícia pegasse, não deixava. Por isso, muitas inscrições aconteciam em prédios abandonados e becos de regiões da periferia. Dentre os grafiteiros, um cara que ganhou destaque foi Jean-Michel Basquiat, que deixava mensagens poéticas nas suas artes, em Manhattan. Como esses lugares eram abandonados, provavelmente eles tinham mais tempo para trabalhar suas artes, o que possibilitava fazer desenhos mais elaborados. E foi esse feito que chamou a atenção da imprensa. Mais tarde, Basquiat foi reconhecido como um dos mais importantes artistas do final do século XX. Hoje, define-se o grafite como uma arte gráfica, que pode ser carigráfica ou um desenho, pintado em suportes que não foram previstos para essa finalidade. O grafite se destaca pela ideia de intervenção urbana, e está diretamente ligado a alguns movimentos, como, por exemplo, o hip-hop. Para alguns, o grafite é uma forma de expressar toda a opressão que a humanidade vive, principalmente aos menos favorecidos. Ou seja, é uma arte que reflete a realidade das ruas. Como é o aprendizado? A técnica do grafite é bem diferente, tanto pelos materiais utilizados, pela dimensão dos desenhos, e principalmente pelo suporte. Eu não sou especialista em grafite, para conhecer a fundo os materiais e técnicas, mas eu pesquisei um pouco e vou falar brevemente sobre isso. Primeiro, os materiais. Os mais usados são o sprays aerosol, geralmente os que contêm uma substância chamada rustoleum ou krylon. Vocês estão vendo escrito aí. Há também os que utilizam pistola para pintura ligada em um compressor. É um investimento que compensa o custo-benefício. Afinal, latinha de spray acaba super rápido. Ela só é mais prática. Máscaras e luvas protetoras também são materiais indispensáveis, já que se está trabalhando com jato de tinta, se você não usar máscara, vai inalar a tinta mesmo. E isso não é legal, cara. Tintas para parede, a maioria só limpa com solvente. Motivo ainda maior para usar luvas, porque solvente não é legal para a pele. E se cair na mão, vai ter que passar solvente para limpar. Existem outros materiais usados para fazer efeitos ou máscaras na pintura, que variam desde tampas de plástico, paletas de violão, esponjas e tudo mais, o que a técnica do artista permitir. A técnica do desenho em si é bastante diferente do que trabalhar no papel. Para começar, esquece borracha, meu filho. Existem grafiteiros que nem sequer esboçam o desenho. Vão direto no spray e o que sair, saiu. Em alguns casos em que o desenho é uma coisa mais detalhada e tem que ficar mais certinho, existe a técnica do retroprojetor. Basta pegar a imagem, projetar na parede no tamanho que se deseja, esboçar com um lápis 8B para marcar as áreas e pronto. Depois é só mandar a mala na pintura. E durante o processo, não tem Ctrl Z, tá? Por isso que o grafite é uma arte muito espontânea e expressiva. Com relação ao suporte, o segredo é conseguir enxergar uma interferência visual 2D numa superfície que muitas vezes é 3D. Mesmo um muro, que teoricamente é plano, tem a sua visualização interferida por outros elementos da cidade, como postes, carros, hidrantes, orelhões e etc. É uma percepção artística muito diferente da habitual. Além disso, existem diversos termos que os grafiteiros adotam e que quem não conhece vai boiar. Por exemplo, Byte significa imitar o estilo de outro grafiteiro. Crew é um conjunto de grafiteiros que se reúnem para pintar ao mesmo tempo. Tag é a assinatura do grafiteiro. Toy é o grafiteiro iniciante. Spot é o lugar onde é praticada a arte do grafitismo. E por aí vai. Esse tipo de arte é um nicho bem específico. E se alguém aí que está me assistindo pratica grafite, comente sua experiência aí para a galera. A percepção. Para começar, não confunda grafite com pichação. Chamar grafiteiro de pichador é ofensa, velho. Por muito tempo, o grafite era visto como um assunto irrelevante ou até uma agressão visual. Só que, atualmente, o grafite é considerado como uma legítima forma de expressão artística, pertencente ao conceito das artes urbanas. Esse conceito da arte urbana, ou street art, é aquele em que o artista aproveita os espaços públicos, criando uma linguagem intencional para interferir na cidade. E, além do grafite, existem também alguns tipos de escultura, como móveis, estáveis, que também podem ser consideradas artes urbanas. Ainda existem os que não concordam e chamam o grafite de pichação. E é aí que existe uma diferença muito importante. Grafitar em espaços públicos ou privados sem autorização dos respectivos proprietários é uma atividade proibida por lei. Então, o grafite é permitido. Mas é necessário ter autorização formal para fazer uma arte em determinados locais da cidade. Então, não é só chegar num lugar e descer a pintura. Tem que ter autorização. E se não tiver, aí é considerado um tipo de pichação. Eu gosto de grafite e muitas pessoas que não são envolvidas com arte também apreciam. Porque é um estilo que embeleza, diverte e, principalmente, inclui essa manifestação artística na sociedade de forma legalizada e até mesmo sendo remunerada. Aplicações profissionais no mercado Assim como caricaturistas, existem algumas agências que contratam grafiteiros. Essas agências irão cuidar de toda a papelada burocrática e o grafiteiro só vai no local indicado, faz sua arte e é pago para isso. Os trabalhos com grafite são feitos tanto em locais privados, internos, como dentro de prédios ou instalações, ou até mesmo em locais públicos, como centros culturais, pontes, etc, etc, etc. Essas agências promovem também muitas oficinas e workshops. E vocês sabem que arte, no geral, é uma coisa que ajuda muito comunidades carentes a não deixar a meninada vagabundiana na rua. Esse é mais um motivo para os grafiteiros serem consideravelmente respeitados. Porque existe esse lado cultural envolvido. E é uma prática bastante popular. Só para vocês terem uma ideia. Algumas agências de grafiteiros já ganharam prêmios como o do empreendedor social e prêmio economia criativa do Ministério da Cultura. Então rola um reconhecimento oficial aí. Tem cara que vive disso e tem cara que faz o grafite uma segunda profissão. Tipo, de segunda a sexta o cara trabalha em um escritório. Daí nos finais de semana ele ministra cursos ou o grafite em algum lugar. Então, mercado existe. Mas como em todas as áreas do desenho, você tem que estudar, reconhecer, que manjar do assunto e se profissionalizar. Não é só chegar fazendo o que te dá na telha. E isso é uma escolha de vida. Embora reconhecida como uma legítima expressão artística há pouco tempo, o grafite tem possibilidades de mercado. Um estilo que nasceu no subúrbio urbano e que ganhou força pela constante manifestação de seus idealizadores. O aprendizado do grafite segue numa linha bem específica, tanto em questão de técnicas como de materiais. E para quem quiser embarcar nessa, saiba que é uma estrada que você precisa conhecer outros profissionais. E principalmente, saber onde e como você poderá praticar. Vale lembrar que todas as teorias básicas de desenho e manipulação de materiais são as mesmas, independente do estilo que você adotar. Não existe verdade absoluta. E esses rótulos compreendidos e aceitos podem ajudar você a se entender melhor com as suas tendências. Mas o rótulo não deve representar você com uma camisa de time. É você que deve saber utilizar das formas mais adequadas as diversas maneiras de se expressar graficamente. Para assim, forjar a sua própria identidade. Muito obrigado por assistir. Espero ter dado alguns esclarecimentos sobre esse tópico. E nos vemos no próximo Traços e Estilos só aqui no Crás Conversa Oficial. Tchau! Estamos conversados. Por enquanto.